No dia 1º de outubro, a igreja celebra a festa de Santa Terezinha do Menino Jesus. Ela foi religiosa carmelita e recebeu o título de doutora da igreja. Mas o que significa esse título? Quando a igreja, o magistério, proclama alguém doutora da igreja, ela quer indicar para os fiéis, principalmente para aqueles que pregam a palavra, para os que estudam, os teólogos, que a doutrina professada e vivida por aquela pessoa serve como referência e traz também nova luz aos mistérios da fé e um aprofundamento dos mistérios de Cristo. É tanto, a Luma Egência, um documento do Conselho de Báscoa II, diz assim, que Deus nos fala por meio dos santos. É tanto que esse título doutor da igreja, a igreja só confere aos santos, porque não é fruto de um conhecimento intelectual. Por exemplo, Santa Teresinha, uma das doutoras da igreja, ela nunca fez um curso acadêmico, mas ela recebeu uma luz do Espírito Santo que a trouxe essa doutrina, esse conhecimento profundo dos mistérios de Cristo que tem como base a caridade, a doutrina dela e a pequena via que a abandonou total nas mãos de Deus. E na igreja nós temos 33 doutores, dos quais três são mulheres. As mulheres são Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Dora e Santa Terezinha. A atribuição de Santa Terezinha é a rosa, um símbolo utilizado para confirmar a intercessão de Santa Terezinha aos seus devotos. Afinal, você sabe o que significa a devoção? A palavra devoção, ela vem do latim devócio. É o ato de dedicar-se, de doar-se. E as devoções, é justamente a devoção a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora. A devoção, ela tem que ter um sentido interior, não pode ser só uma prática externa. Na Bíblia chama de piedade. Aquilo que você faz com toda devoção, com todo amor, é uma doação de si. Mas e a rosa? Por que os devotos recebem esse sinal? Poucos dias antes de seu falecimento, Terezinha ganhou uma rosa e a desfolhou sobre o crucifixo de forma muito carinhosa. Algumas pétalas caíram ao chão da enfermaria. Muito seriamente, a Santa teria afirmado, Ajuntai bem as pétalas, minhas irmãzinhas. Elas vos servirão a dar-vos alegria mais tarde. Não percam nenhuma. Portanto, amar as rosas prometeu quase ao fim da vida que iria fazer chover rosas sobre o mundo. Com esta promessa, estava se prontificando a interceder pela humanidade junto a Deus. Existem algumas conhecidas afirmações. Passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. E também, depois de minha morte, mandarei uma chuva de rosas. Quem prometeu continuar a sua missão pela salvação das almas ainda no céu, nunca desapontou aos seus fiéis. Ainda hoje, escutamos curas e milagres por intermédio da Santa Carmelita. E você que deseja fazer a novena das rosas, acesse blog.cancionnova.com.br webtvcn.br novena das rosas. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós!